PAUSA PARA CAFÉ Este provérbio apresenta algumas variações na língua portuguesa, sendo que todas elas são equivalentes entre si. Por exemplo, se nós dividirmos a expressão em duas partes, sendo a primeira cautela e a segunda caos de galinha, podemos encontrar variações tanto na primeira como na segunda parte. Na primeira apresentamos cautela, prudência, cuidado. Todos eles, todas essas expressões são sinónimas entre si, que indicam ter mais atenção quando se faz alguma coisa, quando há um perigo, quando requer, quando é requerido mais cuidado a fazer alguma coisa. A segunda parte é caldos de galinha. Apresenta-se também a forma singular caldo de galinha. E também canja de galinha. Também é possível encontrar canja de galinha. E este é interessante por ver que a canja de galinha é, culturalmente, um remédio caseiro, ou o primeiro remédio, a primeira etapa antes de ir ao médico. A pessoa está doente, está constipada, está com gripe. Vamos ao médico? Não, não, não. Não vamos primeiro ao médico. Primeira coisa é canja de galinha. De galinha. Não de frango, não de outra coisa qualquer. Galinha, preferencialmente do campo. Aquela galinha grande, aquela carne rija, que nós só comemos o caldinho. E a canja de galinha faz parte do cardápio. Sopas. É provavelmente das poucas sopas que não têm o nome sopa. Mas sim, isto para dizer, quando nós usamos cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, significa que na presença de perigo iminente nunca fez mal ter cuidado. Ter cuidado, ter atenção. E porquê que eu estou a usar este provérbio no dia de hoje? Ora bem, ontem foi decretada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde. O governo a tomar mandato de medidas, fechar museus, fechar cinemas, algumas das escolas a serem fechadas, outras em vias de ser fechadas. E depois, os jovens portugueses o que é que fazem? Hã? Praia. Está calor. Praia. Praia de Carcavelos. Eu vou até mostrar-vos algumas das imagens que nós conseguimos encontrar nos meios de comunicação, no meio social, ou pelo Facebook, pelo meio facebookiano. Algumas das imagens que nós podemos encontrar na Praia de Carcavelos e ali na Linha de Cascais. foi isto para dizer, há um risco. Ter cuidado, ter cuidado, nunca fez mal a ninguém. Cautela e canjos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Estas pessoas estão a brincar com o fogo. Está bem? No vosso caso, imaginem este contexto. Que tipo de expressão vocês poderiam usar? Ou que, no vosso... Não vou entender qual é a expressão ou o provérbio que mais se adequa a este tipo de situação. Está bem? Até amanhã. Tchau.